Bem-vindo à Cozinha do Festival, eu sou Mariana Pelózio, hoje é dia de sobremesa. A gente vai viajar para a França, para uma sobremesa gostosa, doce e leve. O que que é? Muito bem, é mousse. E essa mousse de hoje é de chocolate com pimenta. Bora para os ingredientes? Eu já vou te dando os ingredientes e falando como fazer, porque é muito fácil e pouquinhos os ingredientes. Eu bati a clara em neve e levei para o micro-ondas uma lata de creme de leite, 30 segundos. Enquanto tá lá, eu vou começar a adicionar açúcar à clara, devagarinho. Adiciona açúcar, bate mais um pouquinho. Os primeiros 30 segundos já foram. O creme de leite, que já tá quentinho, já pode ser adicionado ao chocolate, que tá ralado. Vou misturar. E vou levar para o micro-ondas por mais 30 segundos. Enquanto isso, volta o açúcar para a clara em neve. O chocolate já apitou. E agora que tá quente, eu vou adicionar, ó, meia colher de pimenta, dedo de moça picadinha. Se você quiser a sua mousse mais picante, deixa o filamento branco e as sementinhas. Se você quiser menos picante, você tira a semente e tira os filamentos brancos. É importante adicionar a pimenta agora, que o chocolate e o creme de leite estão quentes, porque vai ajudar a soltar o sabor da pimenta. Essa é a textura que a gente tem do creme de leite e o chocolate. E agora, com bastante delicadeza, eu vou adicionar o chocolate derretido na clara em neve. Mas bem devagar, airando, para a gente não perder essa espuma da clara. Então, bem devagarinho. Agora que já tá tudo na mesma temperatura. Fazer o contrário e trazer a clara para o chocolate. Bastante delicadeza. Eu já vou colocar nos recipientes que eu vou usar para servir e vou levar para a geladeira. Essa mousse de chocolate com pimenta é só uma das versões dessa sobremesa super versátil, né, a mousse. Não sei do que é que você já fez, me conta aí nos comentários como é que você gosta da mousse, qual é a sua mousse preferida. Mas dá para a gente fazer mousse de frutas, como limão, maracujá, outras frutas, chocolate, chocolate branco, frutas vermelhas. É muito versátil. O que é super importante na mousse é você deixar ela bem aerada, bem levinha. Essa é a característica de uma mousse super gostosa. Bora levar para a geladeira? Eu adoro fazer mousse, porque é o tipo de sobremesa que a gente só precisa de fogo ou de micro-ondas para derreter o chocolate. De resto, a gente consegue fazer tudo na mão e depois levar para a geladeira. Mousse, só em quesito de curiosidade, quer dizer o quê? Quer dizer uma textura aerada, fofa, levinha, porém estável. Essa é a ideia realmente da mousse. Os franceses sabem do que falam ali quando estão fazendo a sobremesa. Mousse pronto e dá para a gente fazer aquele toque bonito. Tanto com a pimenta, olha só, quanto com o morango, de repente. Cortei aqui um morango que eu vou colocar aqui no meio. Moranguinho aqui do lado. Umas pimentinhas fatiadas. Fazer aí uma presença, olha, não é bonito? Finalizar um jantar com uma mousse, com chocolate, com pimenta. Acompanha super bem, sabe o quê? O espumante. Muito, muito, muito gostoso. E agora, gente, aquele momento que para mim é muito difícil, olha como eu sofro. Quer comer? Bora? Vamos experimentar, ver como ficou? Quero pegar aqui para mostrar para vocês. Dá para ver aqui de pertinho as bolinhas. Está leve, airado. Essas bolinhas que você vê no meio é essa delicadeza para incorporar as claras em neve. É comer aro de chocolate. Ah, que delícia. Para mim. A pimenta fica suave, sabe assim? Quando você come, aí no finalzinho você fala, Ah, o que é isso? O que será? É a pimenta. Hum. Um caso de amor com essa mousse. Eu, o rumo é ela todinha. Me conta o que você achou, mas se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque tem essa receita e muitas outras. Tudo aqui, ó, feito para você no menu festival. Hum. Essa daqui eu não vou dividir com ninguém, gente. Desculpa todo mundo que está aqui, mas eu vou comer todinha. Dá para você não. Tchau. 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 Tchau.